Princesa FN Expresso do Reggae Não Nina, ela ainda não é leaving Seja assim, já tu tá não me levando Minha reeodar Eu gostaria que a luz do palco fosse apagada E você acendesse a luz do seu celular Apaga a luz do palco que eu quero registrar Todo mundo acendeira, vai, vai, vai Vai, vai, luz, luz, luz Luz, 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 eu redoro Vamos acender a vela de 50 anos de alegria Vamos saudar Edson Gomes Valeu, Aria Hall Que festa linda Alô, Paradajo e Surf Alô, Joaquim Veste Alô, Rádio Subaré Diário da Feira Alô, Joarim Sertandes Alô, Rosino Morel Fera de Santana recebe No Aria Hall O rei do reggae do Brasil Vamos embora Vamos embora Com vocês Edson Gomes O rei do reggae do Brasil O rei do Brasil Um, dois, três, seis, seis, seis. Um, dois, três. Se inscreva no canal 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 E aí E aí